Por que largou de mim? Eu jurei amor pra sua vida inteira Tô amordaçado louco na coleira Dá uma fugidinha e vem aqui me ver Tô na mesa do bar Tô descontrolado, hoje durmo fora Cruzei com o carro da minha ex agora O sinal fechou, ela não quis parar Tô na mesa do bar Tô na mesa do bar Já liguei restrito, ela não me atende Hoje eu preciso, hoje eu tô carente Hoje faz dois anos, hoje vou tomar Por que largou de mim? Eu jurei amor pra sua vida inteira Tô amordaçado louco na coleira Hoje tá casado e não dá pra aguentar Tô na mesa do bar Eu vou ligar de novo Pede pra esse corpo aí não atender Fala disfarçado, tenta convencer Calma, fugidinha e vem aqui me ver Tô na mesa do bar Já liguei restrito, ela não me atende Hoje eu preciso, hoje eu tô carente Hoje faz dois anos, hoje vou tomar Por que largou de mim? Eu jurei amor pra sua vida inteira Tô amordaçado louco na coleira Hoje tá casado e não dá pra aguentar Tô na mesa do bar Eu vou ligar de novo Pede pra esse corpo aí não atender Fala disfarçado, tenta convencer Fala disfarçado, tenta convencer Calma, fugidinha e vem aqui Por que largou de mim? Eu jurei amor pra sua vida inteira Tô amordaçado louco na coleira Hoje tá casado e não dá pra aguentar Tô na mesa do bar Eu vou ligar de novo Pede pra esse corpo aí não atender Fala disfarçado, tenta convencer Calma, fugidinha e vem aqui me ver 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 Calma, fugidinha e vem aqui me ver